Eu acho que o improviso, ele é maior que qualquer tática. Acho que todo mundo que começa a jogar futebol, começa na rua. Então, na rua, por ser pequeno, a gente tem que inventar para chegar ao gol. Então, ou a gente é criativo ou a gente não serve para o futebol. A tática tem que ser 1% improviso 99. O improviso quebra qualquer esquema de qualquer treinador. Se o golante não correr bem para marcar... É o que valoriza, o que atrapalha, é o que define qualquer jogo. E é gol! E é diferente um pouquinho do europeu, que eles não têm esse feeling da gente. O gueto, a comunidade, assim... Eles possam até que ter, mas aqui é o berço. Que é a ginga, é o campo de terra, né? Porque isso já vem de muitos tempos. Que nem o Pelé, da época do Pelé, jogou bastante em terra. Quer dizer, até o Garrincha. Tem umas histórias que o pessoal veio do campo de terra, na Várzea. Acho que é uma base muito bacana. Porque você leva tapa na cara. Você é a torcida da comunidade, da periferia, cantando. E você sendo pressionado a jogar bem. A bola vindo e a terra comendo. Na minha época, eu joguei muito futebol. Que a gente chamava de jogar bola na rua. Com dois tijolos no meio da rua. E hoje eles fazem isso aqui no pátio do colégio. A bola é totalmente inadequada. O terreno é inadequado. E ele se transforma em totalmente adequado. Porque eles fazem a felicidade. Eles gostam de jogar futebol e a felicidade que importa para eles também. O fato deles estarem aproveitando cada espaço da escola. Cada espaço na rua. Os campos de Várzea. Isso também contribui bastante para desenvolver a criatividade de cada aluno. Eu nasci no sítio e não tinha ninguém para jogar. O que eu fazia? Eu jogava a bola na parede e pegava. Então, por isso que eu acho que eu me tornei um goleiro. Porque se eu tivesse outro, de repente eu jogaria na linha. O futebol brasileiro deixou de ser o melhor do mundo por esse motivo. Mecanizado. Nós estamos muito mecanizados. Mecanizado, né? É esse o termo que a gente pode estar falando. Muito mecânico, né? São jogados por zonas. Dois toques. Recebe e passa. Mecanizou muito, né? Muita tática e pouca técnica. Acabou deixando um parte de lado a criatividade dos jogadores. Aquela parte individual. Aquela magia do futebol. Aquela beleza do futebol, né? O que a gente tem que fazer? É fazer com que essas crianças joguem. Aprendam jogando. Joguem aprendendo. Você passou por cima do pono. Infelizmente, nem todos os garotos vão realizar o seu sonho de ser aquele jogador de futebol. Mas o fato de você estar trabalhando com futebol, acaba contribuindo com a formação cidadã do aluno. E para nós, educadores, nós temos essa função também, de trabalhar ao lado cidadão. Às vezes a gente tem um jogador que, vamos botar assim, não rende nada, mas ele tem aquela força de vontade. A gente motiva ele a se superar, a melhorar cada dia mais. E assim você acaba fazendo até uma grande equipe, uma grande família. Nunca fala assim, time, mas sempre chamo de família. Um vendo através da dificuldade do outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente, estando nesse tipo de terreno, esse tipo de lugar, a gente vai ganhar muito na qualidade dos meninos na parte técnica, na parte de improviso, na parte de habilidade. Na verdade, o grande objetivo é resgatar a rua que nós tínhamos anteriormente e hoje já não existe mais. Esse improviso é sempre arriscando, né? Nesse campo aqui que a gente fala, como o Varza, né? Tentar sempre dar o melhor, sempre tentar dar um drible melhor, sempre tentar posicionar a bola mais perto do seu pé. Sempre inventar um drible, tentar passar no meio de dois ou também de mais, mais jogadores, três, quatro. Aí a gente vê quem é um jogador diferente. O mais habilidoso sempre vai jogar. O sonho deles tem que ser o nosso. A gente poder realizar o sonho deles, a gente tem que ser um facilitador para isso. Quanto mais habilidosos eles forem, quanto mais diferentes eles forem, mais o Palmeiras vai precisar deles. O brasileiro tem essa capacidade inusitada de resolver as coisas de um modo diferente. A gente já teve jogadores muito melhores e a gente quer resgatar aquele Garrincha, lógico, com mais intensidade. Quer resgatar aquele Ademir da Guia do Palmeiras, claro, com mais intensidade. Com o Djalminha que jogou no clube. E a gente tem esses jogadores como referência para eles poderem fazer disso. É um objetivo deles de carreira. Mas a gente está caindo muito aqui no Brasil, a gente está caindo muito no não perder. E deixa de jogar para frente, deixa de jogar bonito, deixa de jogar gostoso, deixa de jogar com felicidade. Eu sou meio atacante e gosto bastante do Neymar. Neymar. Eu jogo de volante e gosto muito do Felipe Melo, Arthur do Barcelona, esses caras. Eu jogo de zagueiro de volante e gosto muito do Felipe Melo, da ousadia dele que ele tem. Eu gosto de cara passador, eu gosto de cara que pensa para distribuir. Porque queira ou não, se você não tiver essa mente pensante, as outras não vão conseguir evoluir através dessa mente. Tem que trabalhar o passe, tem que trabalhar a visão do campo de visão, orientar até o próprio colega. Sempre na base do improviso, para que todos possam jogar juntos, jogar em conjunto. É a mesma coisa que você tá na escola e você vai na hora da merenda e você pega várias meias e tudo, coloca junto e acaba jogando um golzinho, então assim... A habilidade que ele se transforma em trabalhar com uma bolinha de tênis, uma bolinha de meia, é totalmente diferente de jogar com uma bola de futsal, totalmente diferente de jogar com uma bola de futebol de campo. Você tem que ter uma habilidade a mais pra recepcionar a bola, pra você conduzir, colocar ela da maneira certa pra você dar o passe. Qualquer passe que é dado e a dificuldade da bola vem de uma maneira que dificulta muito o dominar. Quando ele leva isso pro gramado, ele vai fazer isso com muito mais facilidade. Se ele consegue fazer jogadas individuais aqui, na grama também, ele vai ter muita facilidade pra fazer. É uma outra visão, né? Além de ter o contato com a terra, né? De você cair, comer poeira, você tá entendendo? Isso que é o diferencial do campo. Você ir pra uma escolinha, você ficar restrito à parte física, à parte tática, aqui eles não tem nada disso. O jogador que vai bem aqui e que faz a diferença aqui, ele vai fazer a diferença mundialmente. E a gente vai continuar com esse projeto durante muito tempo e a gente tem certeza que mais pra frente a gente vai colher muitos frutos com isso. Tem que ousar mais, tem que tentar, que nem o Ramon falou, ir pra cima e não perder essa essência de driblar, de dar rolinho, dar chapéuzinho, fazer gol. Só isso? Ah, pra mim o improviso é igual um talento que a pessoa tem. Dois marcadores, tem que começar a driblar, dar um passo pra frente que ninguém esperava e dar chapéuz, rolinho igual um cara que não sabe dar. Nem ele. Ai, é isso.